Vai! Vai! No ritmo, vai! Olha pra cá e dança! Faz, faz! Olha, pode olhar pra baixo agora. Vai, dança assim só olhando pra baixo, vai! Vai! Deixa, 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 deixa. E aí E aí vai no ritmo esse aqui filha esse aqui é no ritmo esse sempre no ritmo no ritmo vai 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 Agora já pode apertar? Pode Mas vai parar? Vai parar, ué Agora já pode apertar? Coloca onde você vai apertar